O meu pra vida Que não precisa de amor Nem de carinho Pode estar com o que for Exista sozinho Qualquer pessoa que não tem amor Anda perdida Como o sol que não tem calor Brilha frio no céu E não tem vida E não tratar o seu amor Muito carinho Pode estar com quem for Exista sozinho Quem não precisa de ninguém Quero estar sem É frio como gelo E reza sem amém Sempre que o amor se faz Nunca se quer mais Viver daquele jeito Que se deixou pra trás A pessoa que não tem amor E anda perdida E anda perdida Como abelha Que não tem sua flor Não pode dar o seu mel O meu pra vida Não precisa de amor Nem de carinho Pode estar com quem for Que está sozinho Oh, 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 oh